Oi E aí, mãe, e aí, mãe E aí, mãe, vou pegar ele, meu Eu vou pegar ele, meu Eu vou pegar ele, meu O que que é isso, Matheus? O que aconteceu, Matheus? Tá sangrando? O que que é isso, Matheus? O que que é isso, Matheus? Eu vou matar ele Matar quem? Eu fui cobrar o cara que tá me devendo, ele ainda me bateu, mano Ele ainda me bateu, mano Te bateu por causa de quem, Matheus? Eu fui cobrar ele, mãe Matheus, você emprestou dinheiro, porque você quer, Matheus? 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 Pra onde, Matheus? Vou pegar ele? Meu, gente, eu vou te falar uma coisa, não é brincadeira não, cara Vai pra onde, Matheus? Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? O que que é? O que que é? Vem aqui, solta, Matheus, solta Senhor da glória, meu Vem aqui, solta, solta, solta O que que é que o outro? Me conta o que que aconteceu? Me conta, solta Parou Parou? 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 Parei Vou pegar ele Eu vou te pegar Eu vou pegar ele, eu vou pegar, mano Eu vou pegar ele, mano Eu vou pegar ele, mano Eu vou pegar ele, mano Ô, acorda Tá suado, aí levanta Tá tendo pesadelo Pô, senhor, eu tô vindo pegar o maluco Qual foi, tá me filmando?